JGTV na Expofeira de São Sepé, nós estamos aqui no pavilhão do comércio, a maioria dos expositores já estão instalados, eu estou com o Edson Bagolin que é o responsável por esse pavilhão, basicamente o que diria 80%, 90% já estão instalados, Bagolin, boa tarde. Isso, eu diria que 90% já estão instalados, a gente estipulou um horário que já está se esgotando agora para o pessoal chegar com seus produtos, com a mercadoria, felizmente nós alocamos todos, 100% dos 60 estandes que foi disponibilizado para locação, nós temos aí a participação de pelo menos 15 municípios, tanto da região central do estado, quanto da região sul também, da grande Porto Alegre, nos prestigiando com expositores, temos expositores de fora do estado, também de Goiânia e de São Paulo, que vieram participar da feira este ano, de 2023. Certo, sempre tem novidade, né, porque às vezes o pessoal diz, ah, mas todos os anos é a mesma coisa, até temos algumas empresas que repetem e vêm em todas as feiras, não só aqui em São Sepé, mas vai ter novidade este ano, né? Pois é, eu digo que tem três tipos de expositores, né, tem aqueles expositores locais que eventualmente vêm ou não na feira, tem aqueles expositores que costumam frequentar feiras e ter o seu próprio comércio em outros municípios, e tem aqueles expositores que são itinerantes, que só o trabalho deles é ir de feira em feira. Por exemplo, esse pessoal que veio de fora do estado, estava numa feira em Santa Catarina e resolveram vir até nós aqui para nos prestigiar e expor os seus produtos, vender os seus produtos. Então são expositores que sobrevivem, que fazem o seu trabalho exclusivamente nas feiras, nas expofeiras. Ah, certo. Bagolim para situar o nosso ouvinte, que é o pessoal que está assistindo a gente, né, em termos de serviço. O horário de funcionamento aqui do pavilhão do comércio, como é que vai fazer? Hoje não tem uma abertura oficial, já está praticamente aberto, né, a partir de agora vai andar até, e vai até que horas? Então quais são as informações a respeito do funcionamento, né, do pavilhão aqui do comércio? Então, a gente optou por não fazer uma abertura oficial até mesmo porque nesse horário o público não está ainda pujante, né, não existe um público muito grande de pessoas porque muita gente vem depois das 18 horas, sai do comércio e tal. Então a gente vai ter um público maior, acredito, no final da tarde. Hoje vai funcionar até as 11 horas da noite, até as 23 horas e amanhã a partir das 9 da manhã, amanhã é sábado, né, a partir das 9 da manhã às 23 horas e no domingo então também, a partir das 9 da manhã, mas aí até as 10 horas da noite porque aí no domingo já realmente o pessoal que são de outros municípios acabam saindo mais cedo, tem que viajar, né, então a gente acaba por fechar mais cedo no domingo, mas nos outros dias como hoje e amanhã no sábado será até as 23 horas. Tá certo. Como não está todo mundo com seu estante montado, a gente não vai dar uma volta, né, o pessoal lá ainda está organizando, enfim, e amanhã a gente mostra todos os detalhes, vai dar os detalhes para quem for vir na feira ou no sábado ou no domingo, mostrando para vocês, né, o que tem aqui nesse pavilhão do comércio. É a JGTV na Expofeira. Vamos aos comerciais, aos nossos apoiadores e a gente já volta. O Poder Legislativo de São Cepé se soma aos organizadores da Expofeira e expositores que neste final de semana promovem o maior evento do agronegócio da região. A força e determinação dos homens e mulheres do campo fazem desenvolver a nossa economia. A nossa homenagem a todos que cultivam sonhos e colem bons negócios. Câmara de Vereadores de São Cepé. Cotricéu 66 anos. A Cotricéu convida todos a prestigiarem a 48ª Expofeira de São Cepé. Visite o estande da Cotricéu e encontre promoções e preços diferenciados da agropecuária Cotricéu. Produtos veterinários, implementos para facilitar o dia a dia no campo, rações e sal mineral Cotricéu. Além de assistência técnica especializada para a sua lavoura. Cotricéu 66 anos de história e orgulho. Celetro 54 anos. Visão de futuro. Levando energia para o desenvolvimento regional. A Celetro está lançando a campanha de recadastramento de seus associados. Preencha o formulário e entregue na unidade Celetro de sua região. Você vai concorrer a uma TV 43 polegadas. A Celetro deseja bons negócios aos expositores da Expofeira de São Cepé. E parabeniza a direção do Sindicato Rural pela bela estrutura do Parque de Exposições. Celetro 54 anos. Visão de futuro. Nós estamos aqui na Praça da Alimentação, nulo ou não de shows. E o pessoal está achando que tem que pagar show aqui nesse espaço. Foi montada uma grande estrutura. Diferente de outras feiras. Claro que para assistir a Geneteada tem um ingresso diferenciado. A gente vai explicar porque tem muita gente perguntando no nosso canal. Fazendo ali as suas perguntas. Enfim, na dúvida em relação a como é que é o ingresso do parque. Eu já vou dizendo o seguinte. Ingresso no parque individual, R$ 5. Se você, por exemplo, chega aqui, a hora que chegar, bota a pulseira, pode ir para casa. Se for de manhã, pode ir para casa. Volta de tarde, pode ir para casa. Volta de noite, é a mesma pulseira R$ 5. Geneteada, quem vai explicar isso para nós agora aqui é o Márcio. Os shows não são pagos, né Márcio? Tudo bem? Oi, tudo bem, Garcia. Exatamente. Pessoal, grande dúvida. Porque nos outros anos a gente montava a nossa Arena de Shows. Mas na verdade nós montamos uma Arena de Shows. Se olhar aqui no fundo aqui, só que ela é anexo à Praça da Alimentação, né? E esse ano, para a gente facilitar mais para a comunidade de São Cepé e também de toda a região, vir, prestigiar, é apenas 5 pila paga para entrar, se pagar, entrar 8 horas da manhã. É a entrada do parque. No parque. Vai na Feira do Comércio, assiste os shows, toma um shopping gelado aqui. Praça da Alimentação está top, super bem montada. Temos 400 cadeiras debaixo da Arena de Shows e da Praça da Alimentação. Então, estamos bem equipados, muito bem. Aí, quer ir descer na Gineteada. Temos espaço na Gineteada. Que é na pista do Cavalo Crioulo, né? Na pista do Cavalo Crioulo, na Arena de Arrodez. Desceu aqui, desce ali, paga 10 pila para assistir. A Gineteada. A Gineteada, que tem uma duração de 3 horas. Por que a gente está cobrando esse valor de 10 reais, Garcia? Nós temos 5 mil, perdão. 5 mil reais em impriminação. E está difícil, às vezes, a gente conseguir angariar com empresas, valores. É também um evento pioneiro, primeiro ano. E é um espetáculo à parte, né? Que vale a pena, né? Quem gosta, paga e não reclama, né? Com certeza, né? É um espetáculo à parte. Nós estamos com 40 Ginetes de Vacaria, fora do estado do Paraná, Alegrete. Enfim, de todo o estado, né? Então, vai ser dois dias de eliminatória. Sexta-feira, a partir das... Hoje, a partir das 19h30, tem uma cerimônia de abertura bem bacana, que os meninos da Tropilha estão montando lá. Tem o desenvolvimento. Logo, em paralelo a isso, a partir das 21h, a gente tem a participação, né? Do Camus e do Caliandra com as suas invernadas. A gente montou um pau... Aqui. Aqui, com tablado, para as duas invernadas. Hoje, a gente denominou a noite das invernadas aqui, né? Então, logo após o término das invernadas, já vai quase estar no fim também da gineteada lá. O show do grupo está agarrado até a uma da manhã. Olha só. No sábado, quais são os shows? No sábado, a gente tem um desenvolvimento, a partir das 17h, com a Cris e Marquinhos, da cidade de Agudo. Vão fazer uma música ambiente, para o pessoal, vai estar em desenvolvimento. Até chegar, em torno de 21h, 21h30, o show do Samba Movie. Duas horas de apresentações do Samba Movie. Então, o Samba Movie, pessoal, no sábado, depois das 21h, né? Exatamente. A partir das 21h, o show do Samba Movie. Terminou o show do Samba Movie, Robson Souza, né? O pessoal aí que sabe do trabalho do menino, no sertanejão, top, até a uma hora da manhã. Encerramento no sábado, a uma hora da manhã. Tá certo. E no domingo? Domingo, a partir das 15h da tarde, já com música ao vivo no palco também, com esse casal também, Cris e Marquinhos, da cidade de Agudo, até as 18h. 18h, 18h30, o término lá da gineteada do Roseta de Ouro. No momento que terminar lá, o pessoal pode subir para o palco. Acho que a premiação vai ser aqui no palco. Vou conversar com o Luan para a gente fazer aqui a premiação dos jinetes aqui. Joaca Martins. Terminou o show do Joaca, o show do encerramento da Expo com o Gabriel e o Matheus. Os meninos aí estão estourados, o sertanejão também. Até a meia-noite, que é a hora do encerramento das atividades aqui. Tá bom. Então, pessoal, vocês tiveram essa informação a respeito dos shows. Agora a gente vai mostrar um pouquinho do ambiente e o Márcio vai falar para nós o que ele pensou em relação a esse Luanão, que está muito maior em relação aos outros anos. E falar também do que nós já temos aqui, que já está funcionando aqui. Show que não vai faltar aqui para vocês, eu garanto. Muito bem, Garcia. Então, aqui é o palco principal, é o palco dos shows. Já pegando a parte com os mezaninos. Lá temos a caipira, temos pizza em pedaços, os hot dogs. A parte das bebidas, que é a parte central. Mais à frente tem ali a área de alimentação, com picanha na tábua, lá, minutas. Seguindo lá até o final, lá com batatinha. Também temos lá no final, doces, cocadas maravilhosos. O pessoal lá de Pelotas está vindo. E aqui também temos os nossos apoiadores, o show de Santa Madre, que a gente montou uma ilha com três chopeiras aqui para servir o pessoal. Então, como vocês estão vendo aí nas imagens, olha só. Nós temos a disponibilidade de 400 pessoas sentadas. A frente das mesas e cadeiras, lá tem um tablado, lá, de 50 metros quadrados. Para o pessoal que quiser dançar também e curtir os shows também. Valeu, então. Essa é a estrutura aqui da praça de alimentação, né? Muito maior que os outros anos, em termos de área coberta, eu falo, né? E tá aí, então, é sensacional o show que vai ter aí, os shows todos aqui nesse ambiente, sem pagar nada, né? O dinheiro, você aproveita e toma aquela gelada, esse chope gelado, ou faz um bom lanche. E lá no fundo, o palco, então. JGTV, na Expofeira de São Cepé. Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão se crede, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no se crede tem uma conta completa e um atendimento como nunca vi. Tanto nas agências, como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro se crede, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Meu nome é Onésimo Curto, sou o diretor do Escritório de Desenvolvimento. Estamos aqui pra fazer um convite muito especial à nossa comunidade e aos municípios aí vizinhos. Quadragésima oitava Exposição Feira de São Cepé. Venho prestigiar. Estaremos presentes no Pavilhão da Agricultura Familiar e também no estande da Prefeitura Municipal. Será nesse final de semana, nos dias 6, 7 e 8 de outubro. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Cepé, em outubro, 58 anos. A nossa direção e colaboradores, ao longo desses anos, vem trabalhando em defesa dos nossos associados e da agricultura familiar, pois acreditamos na força dos homens e mulheres do campo para produzir mais alimentos. Queremos convidar a todos para que visitem a Expofeira de São Cepé neste final de semana. E o nosso Pavilhão da Agricultura Familiar está à disposição. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Cepé, 58 anos. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é José Aurélio Silveira, presidente do Sindicato Rural. Estou aqui para convidá-los a participar conosco da 48ª Exposição Feira Regional, abraçando toda a nossa região com diversas atrações.